Descubra a receita mais simples e poderosa da sua vida, rica em proteínas, ela é perfeita para quem quer ganhar massa muscular rapidamente. Vamos começar essa receita com a unidade desse ingrediente que é rico em vitamina A, que é o ovo. E agora eu vou colocar aqui também a canela que é anti-inflamatório, tem ação termogênica. A canela vai trazer um sabor para a sua receita especial, lembrando que é um ingrediente opcional, né? Para quem puder consumir canela, se você gosta, coloque, vai dar aquele saborzinho maravilhoso. Reservei o ovo, agora das três unidades de banana, eu deixei aqui só duas e separei uma. Essas duas aqui vai ser necessário você amassá-la. A banana também tem bastante nutrientes e vitamina, vai deixar a sua receita maravilhosa. E se ela estiver bem madurinha como essa, vai deixar a sua receita super docinha, de uma forma natural. É bom porque não precisa você adoçar. E as receitas com banana aqui, gente, são simplesmente incríveis. Tanto para se consumir aqui no café da manhã ou até mesmo aí no seu pós-treino, porque traz muita saciedade. Amassei as bananas, agora venho colocando aqui, transferindo para uma tigelinha. Aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações e curta o vídeo, porque tem vídeo novo aqui de segunda a sábado. Vou colocar aqui também esse ingrediente poderosíssimo que é a farinha de chia. Ótima para a digestão rica em ômega 3 e proteína. A chia é um dos super grãos aí, um dos melhores que tem muitos benefícios para a nossa saúde. Eu gosto bastante de consumir ela também no café da manhã. Pode ser adicionada em iogurte, sopas, vitamina e até mesmo em receitinhas como essa. Então eu coloco somente uma colher desse super grão aqui, que tem muita vitamina mesmo, gente. É uma maravilha. Lembrando que nessa receita ela pode se tornar aí uma opção. Se você não tiver, pode substituir pela aveia em flocos, né? Se você não tiver a chia, porque a aveia tem fibras também e proteínas. E agora eu vou colocar aqui o ovo, que eu tinha já deixado reservado. Misturando aqui esses ingredientes incríveis com o auxílio de um garfo. Esse próximo ingrediente é rico em vitamina B1, que é essencial para o metabolismo energético. Vitamina B2, riboflavona, importante para a produção de energia. E vitamina B3, que ajuda na digestão nervosa. Vitamina E. A farinha de linhaça é uma das melhores farinhas para você fazer, pois ela é low carb, rica também em ômega 3 e muita vitamina. Tem vitamina E também. É um ingrediente incrível. Lembrando que você pode substituir ela por farinha de arroz, extrato de soja, no preparo desse tipo de receita. Ou alguma farinha low carb de sua preferência, farinha de amêndoas, enfim. Aí eu coloquei 3 colheres e meia. Em seguida, uma colherzinha do fermento em pó, que vai estar fazendo muita diferença nessa receita. E agora é só misturar todos esses ingredientes para essa receita ficar pronta. Gente, ela fica pronta muito rápido. Leva coisa assim de 5 minutinhos e você já vai ter aquele café da manhã pronto. Receita que substituiu aquele pão de padaria. Essa receita é muito saudável, perfeita para você. E o melhor de tudo, ela é sem glúten. A outra banana que eu reservei, eu venho colocando no fundo aqui da minha frigideira, que já está untada, né? E agora eu coloquei a massa dessa receita. Gente, a massa fica assim, nessa textura um pouco mais seca e pesada assim mesmo. Eu deixei dessa forma porque ela assa muito mais rápido. Então fica uma maravilha. Espalhei com um garfo. Agora vamos levar ela para o fogão a temperatura baixa. Vou tampar aqui e aguardar 2 minutos. Para você saber se embaixo já está bem soltinho na hora de virar, confira com a colher. Se estiver soltinha assim, você dá aquela balançada para ver se ela desgrudou embaixo. Põe o prato em cima e vira. Gente, esse truque aqui de balançar faz ela soltar sem desmanchar. Olha isso. Perfeita. Colocar de volta agora e aguardar aí um tempinho para poder assar a parte de baixo. Mais 2 minutinhos. Eu tampei. Lembre-se da temperatura baixa. Porque se aumentar a temperatura vai queimar e vai custar assar. Olha aqui, gente. Como ficou maravilhosa. Essa receita aqui traz muita saciedade. Para você que faz atividade física, quer montar aquele cardápio voltado para hipertrofia. De grande massa muscular no canal que você encontra café da manhã, lanche da tarde, vitamina, shake, jantar. Tem receita para substituir almoço. Enfim, é uma variedade de receitinhas. Tem bolinhos fit, bolo de chocolate saudável, bolo de cenoura. É uma variedade de receitas saborosa para você conseguir manter sua dieta saudável e equilibrada para aumentar a massa muscular. Essas receitas são incríveis. Associada a exercício vai turbinar seu resultado. Essa daqui vai ficar bem docinha. Simplesmente porque, gente. Não vai açúcar. Ela é sem glúten e sem lactose. A banana deixou bem docinha a receita. E esses pedaços em cima gratinados fazem muita diferença. Gente, fica assim uma delícia. Essa daqui é um tipo de receita que eu amo fazer. Porque fica incrível. E eu sempre falo opções que dá para você substituir no passo a passo. Então, não se esquece de curtir esse vídeo. Olha aqui, gente. Vou tirar a fatia para vocês verem como ficou a textura da massa. Levou em torno de 4 minutinhos apenas para ficar pronta. Olha isso. Maravilha. Você pode assar também no micro-ondas, na airfryer, no forno. Mas eu prefiro na frigideira. Simplesmente mais rápido. E essa daqui, ela fica com a massa incrível. Bem docinha. Traz muita saciedade. E se você for consumir após o exercício, ela te dará bastante energia. É uma delícia. Eu espero de coração que vocês tenham amado essa receita. Porque ela é simplesmente incrível. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto